Uma discussão em um pet shop da capital maranhense acabou na morte de um pai de família. O auxiliar penitenciário temporário Edson Guedes, 39 anos de idade, é o assassino. Ele matou a tiros o corretor de imóveis Dino Mácio Rosa Formiga, crime esse que foi amplamente divulgado, inclusive a nível nacional. O agente penitenciário foi preso na tarde desta quarta-feira, dia 11. O crime ocorreu na noite de segunda-feira, dia 9 do mês de maio de 2022, bem em frente a um pet shop na região do bairro da Coama, próximo a Vicente Fialha, em São Luís. Nessa discussão, o vigilante do local acabou sacando de uma arma e disparou contra a vítima por três vezes. Um ano peito e duas na região das costas. A gente já tem mais ou menos aí quem é a pessoa que cometeu o fato. A gente vai representar agora junto ao judiciário, caso ele não seja preso. Segundo a polícia, Edson Guedes se apresentou na sede da Superintendência de Homicídios e Proteção a Pessoas, SHPP, que fica lá na Beirama. Ele estava acompanhado de um advogado e foi ouvido pelo delegado doutor Armando Pacheco. Após prestar depoimentos, pensando que já tinha livrado o flagrante que voltaria em liberdade, esclareceu sobre o crime, o auxiliar penitenciário temporário acabou sendo preso em cumprimento a um mandado de prisão temporária, expedido pelo Poder Judiciário. Durante toda a terça-feira, dia 10, uma equipe da delegacia realizou buscas na grande ilha com o objetivo de prender o autor do crime e várias testemunhas foram ouvidas também. Amigos e familiares do corretor de imóveis realizaram um protesto por justiça no local em frente ao pet shop, onde ocorreu o crime bárbaro e covarde. Velas foram acesas em frente à loja para lembrar o crime bárbaro que tirou a vida do corretor de imóveis. A polícia acompanhou a manifestação. O sepultamento ocorreu uma grande comoção no cemitério do Gavião, no bairro da Madrideus. No velório do Dino Márcio Pinho Rosa, muita dor e saudade. Amigos e familiares lembraram dos bons momentos que viveram ao lado dele. Uma dor que a gente não consegue encontrar palavras para a gente mensurar. Nós, como amigos, nos sentimos indignados pela forma como aconteceu, a brutalidade como ele foi assassinado. Não tem adjetivos nem qualidade para descrever o que ele era. Uma pessoa do bem mesmo, um homem bom. O Dino vai deixar muitas saudades e a gente espera da justiça, que haja justiça, porque dessa forma cruel se lamenta muito. Eu acho que não era necessário tudo isso. Dino Márcio tinha 47 anos, era corretor de imóveis e professor de educação física. Ele foi assassinado ontem por volta das 6 horas da tarde no estacionamento deste pet shop. Esse crime aconteceu o seguinte, o corretor de imóveis foi ao pet shop, Petland, na Avenida Daniel de Latouche, na Vila Vicente Fialho, que fica na região da Coama. Isso na noite de segunda-feira, dia 9 do mês de maio, ano 2022. Ele foi com o objetivo de trocar uma ração de gato quando teve início um desentendimento com o vigilante do estabelecimento comercial. A discussão então se prolongou até a parte externa, do lado de fora da loja, quando o vigilante realizou vários disparos de arma de fogo contra o senhor Márcio. O corretor de imóveis ficou sangrando, se debatendo ali no chão. Fui levado para a unidade de pronto atendimento à UPA do Vinhais, mas infelizmente já chegou sem vida. O vigilante tratou de fugir, desapareceu e levou a arma utilizada no crime. Desde então, a polícia estava empenhada em prender o assassino. Esse crime bárbaro, um ato de covardia tremenda, e vai agora, com certeza, ele alegar que agiu em legítima defesa. Sendo que, no momento, somente ele, o vigilante, estava armado. Sabe o que acontece? Tem muitas pessoas despreparadas usando armas. Muitas pessoas desequilibradas fazendo segurança. E você sabia que existem esse tipo de gente, esse tipo de bicho fazendo segurança? Não somente em lojas, mas também em escolas. São pessoas que não têm nem o mínimo preparo para poder lidar com algumas situações. senhores, porque estão armados, se acham poderosos e que podem matar como se mata qualquer tipo de animal. Senhores, estou falando de uma briga por causa de uma troca de ração. Não sei se a loja se negou a trocar a ração e ele pode ter se alterado, a vítima pode ter se alterado. E o vigilante, com um ato de arrogância, sem nenhum tipo de elegância e sem ignorância, partiu para cima. Com certeza, começou uma discussão, empurra, empurra. E o cara, pelo fato de estar armado, puxa a arma e dispara quatro tiros, matando o Dino. Esse crime, para você ter uma ideia, eu recebi várias mensagens de Santa Inês, de várias partes do estado do Maranhão. E principalmente porque ele era bastante conhecido, participava de várias lives na internet, falava muito sobre o seu time do coração, o Flamengo. Tinha muitos amigos e era um cidadão que tinha um bom relacionamento. Infelizmente, foi vítima da violência que cresce de uma forma absurda. Hoje, qualquer motivo, qualquer discussão, mesmo você estando no seu direito, eles querem te matar, querem tirar a tua vida. Sabe por quê? Porque a justiça deixa essas brechas, deixa essas lacunas enormes. E esses caras acabam se safando, acabam ficando livres. Essa é a realidade. Eu sou o William Vieira, esse é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e participe com a gente. Nos ajude a fortalecer essa nossa corrente, que é a corrente do bem. E aí E aí Tchau.